Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo de caju furtado aí rapaziada, exatamente, mais um vídeo de caju furtado aí com aquele telo aí ó, nos ares hein, é só que não é telo não, é dantelo, é o cachorrinho, é rapaziada, é o dantelo aí ó, e nesse vídeo aí já estão me vendo aí ó, caju furtado ali com o repetidor wi-fi na mão ali ó, o outro Daniel, o Samuel ali também, pilotinho de drone, tem um vizu, piloto de drone, e quem tá pilotando aí ó, o dantelo aí é o Daniel, é rapaziada, vocês vão ver o piloto Daniel aí ó, fazendo esse voo aí, é galera, e olha só que ali, ele passou rápido ali, hoje vocês vão tá vendo ele melhor, rapaz, vocês vão ver o que que Daniel aprontou hein galera, olha só que que ele, ele chapuletando o jubileu, o jubileu não, rapaz, o jubileu foi embora, vai ter jubileu parte 2 aí, ele chapuletando aí o dantelo pra cima, olha só galera, que que ele fez, eu falei, Daniel meu filho, tu vai aonde rapaz, ele pô pai, eu quero ir na montanha igual tu vai com o outro, tá, falei, tá bom cara, tu vai um dia na montanha voar com o outro drone maior, só que esse daí não vai rapaz, tá doido cara, volta pra cá, aí galera, tá dando uns delayzinho, porque não tô mais usando o iPhone, o iPhone eu passei pra minha filha, olha aí Daniel, falei, volta Daniel, ele foi longe galera, com o telinho, e tamo usando o Samsung, né, e eu esqueci de levar o cabo ATG galerinha, o cabo ATG ele dá menos, muito pouquinho delay, quase nenhum, aí tamo usando o controle Wi-Fi mesmo, ou via Bluetooth na verdade, né, no Wi-Fi não, é Bluetooth, tá bom rapaziada, olha só hein, ó, vocês vão ver o piloto, o que que ele tá aprontando, como que ele tá pilotando esse telinho, olha ali galera, pequeno grande piloto, olha lá o Daniel lá, no óculos FPV galerinha, merece o like, não merece? Olha só ali no FPV o que que ele tá aprontando galera, poxa, dá o like aí galerinha, Daniel 7 anos pilotando aí no FPV galerinha, é rapaziada, tem futuro menino hein, e o papai todo bobo, papai todo bobo vendo o Daniel aí pilotando aquele dantelo aí no FPV galerinha, olha só que que ele aprontou hein, olha galera, ele foi longe, ele não tá vendo, ele tá lá atrás da casa lá ó, é rapaziada, olha que bacana hein, olha que da hora, cadê o piloto, quer ver, vai aparecer o piloto ali, aí o piloto Samuel, olha lá o Daniel, ah, merece, 7 anos aí pilotando dantelo aí ó, do dronezinho telo no FPV ali galera, ah, merece o like, não merece? Então dá um joinha aí, deixa o like pra fortalecer o canal Cássio Furtado, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber toda a notificação do canal e tasca o dedo no joinha hein, tá bom rapaziada, galera, é, piloto Daniel pilotando o telo naquele FPV bacana da hora hein, é galerinha, esse vídeo aí foi gravado no domingo de páscoa, tá bom galerinha, vamos dar uma manida na casa dos parentes né galerinha, né, não pode deixar passar em branco, mas bora que bora hein, curtindo esse vídeo aí, olha só rapaziada, Daniel tá muito fera galera, ele queria ir lá pra lá da montanha, foi meu filho, esse daí não dá rapaz, esse daí é muito pequeno ainda, mas você vai, ainda vai voar ainda com o drone grande, tá bom rapaziada, olha só que bacana hein, que da hora Daniel, sai ó do fio aí Daniel, cuidado meu filho, muito bacana galera, fiquei todo bobo aí vendo o Daniel pilotando aí ó, olha só, ele já tava pilotando dentro de casa né galera, ele tava doido pra ir pra aí né, na casa do avô dele aí, pra poder fazer esses voos aí ó, pilotando óculos hein, é galera, Daniel ficou todo, todo bobo galera, que da hora hein, olha só hein, é rapaziada, olha que maneiro que ficou hein, ali o papai ali todo bobo, é viu mano, o vôo do Daniel, Daniel, papai babão aí ó, é galera, é mole não, é todo bobo papai, aí ó, e o piloto Daniel ali naquele FPV, tá bom rapaziada, aí o primo do Daniel ali, o piloto Samuel e o papai ali todo bobo ó, olha lá, Daniela voltou, pegou o pai lá hein, o pai babão, tá bom galerinha, eu vou me despedindo de vocês aí, agradecendo a todos os inscritos, agradecendo a todos que vem interagindo no canal Caju Furtado, tá bom rapaziada, pedindo que Deus venha abençoar a vida de cada um, olha só, Daniela continua aprontando ainda, olha, passando por cima do telhado hein, olha que maneiro galera, Daniel é metido, olha só rapaziada, imagina esse menino rapaz, sete anos aprontando o telo desse jeito, olha, olha só hein, deixar jubilir o partidor na mão dele vai ser, vai fazer rapaz, vai fazer miséria, e o papai viu passando ali o pai com wi-fi, um repetidor wi-fi, com medo de perder o sinal, hahaha, passou ali, não passou galera, repetidorzinho wi-fi bem no cantinho, na parte de baixo ali, passou hein galera, tá bom rapaziada, figura, olha só hein galerinha, papai todo bom, o pezão de jabuticaba, é galera, isso é um pé de jabuticaba, olha o tamanho, muito bacana né galerinha, muito da hora o pezão de jabuticaba hein, olha só, aí esse daí, Daniel passou voado, o outro na frente também é jabuticaba galera, é, olha só, muito top, muito bacana hein, o pezão de jabuticaba, sei quando na época de jabuticaba rapaziada, isso fica carregado, pretinho de jabuticaba, muito bacana né, Daniel baixando aí por causa dos fios, é meu filho, cuidado aí, rapaz, olha deu aquela borrocada, tá bom rapaziada, tá de boa, tamo junto rapaziada, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, falou rapaziada, dá o piloto aí, e eu vou agradecendo a vocês já, por mais um vídeo, tem assistido aí, vou despedir de vocês, valeu, valeu galera, fui! E aí